A CIDADE NO BRASIL 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 e acabo tudo para puxar. A coisa ótima para isto é, olha menina, já não quero mais nada por ti, comecei uma mulher lindíssima, muito mais nova que tu e corpo escultural, e quero sair, amanhã vou sair aqui de casa. E ela responde-se, e tudo bem, para lhe sentar-te aí no sofá, descansar um bocadinho para descansar. Não quero ajuda a fazer as malas. Isto era o ideal. E a coisa... O problema é que isto não é um adorfismo. Se fosse uns pensos e os maus e rupos, não é como é que chama? Esfumados. E estava a andar. O problema é que a memória, a memória das emoções, é feita através de uma memória emocional, e não de uma memória racional. Mas se não reparem, eu acabei, ou acabaram comigo uma grande relação. Eu amava aquilo, era uma loucura também. Eu sofri, sofri, chorei, andei três dias sem comer, foi uma coisa fantástica. Mas passado quatro dias aquilo passou. E eu disse assim, fui muito aorre-me, nunca mais faço isto. Olha eu andar a chorar, sem comer, por causa de uma pessoa que não quer saber nada. Nunca mais não vai acontecer tal coisa. Nunca mais não vai acontecer tal coisa. Olha, vou até à próxima. Rapaz, chenei-me outra vez, pois fiz exatamente o mesmo. Chorei barbirranho, três dias sem comer. Caralho, como é que eu fui fazer algo que racionalmente tinha condenado? Exatamente por isso. Porque a memória que registou estes fatos foi a memória emocional. Foi a memória da emoção e não a racionalidade. E o que ficou ali gravado foi, perdeste aquilo que tu querias, vais chorar assim. Perdeste a sala, vais chorar. Desta forma. Dizia-lhe esse amigo também. Então agora, como é que vais dizer ao teu pai? Essencialmente ao pai dela, muitas vezes foi ele que comprou o apartamento. Problema sério. Problema sério. Como é que vais informar a sociedade? Problema sério. Seríssimo. É complicado saber a racionalidade. Os hábitos que nos foram impostos no comportamento. E a nossa estrutura emocional. Nenhum de nós aqui somos iguais em termos de estrutura emocional. Podemos votar no mesmo partido. Podemos ser do mesmo corrupto. Podemos inclusivamente concordar com a maior parte das filosofias. Podemos�ume. Podemos etapa. Podemos montar osognizantes. Podemos é crookededas. Podemos mentor. Podemos encontrar a espórcie. Podemos mudar-se o mesmo apelado de segundo-мотр. Podemos encontrar aqui da culpa. Não admetrá-las. As palavras deviam ser como algo que se olha e que se nota a verdade. E não que mais roucas, que só servem para esconder as gelhas do corpo. E esconder essencialmente a sua genuinidade. As roupas em ganho, as aparências também. Quantas vezes já levámos alguém para dormir connosco e acordámos de manhã e parece que foi este. Pois é. Que emoção. Repare-se, eu também estou aqui. Palavras. Aqui escritas. O que é que eram os maniantais? Absolutamente nada. Juro que demorei 30 horas a escrever isto. Se fazes tudo. Que é que eu ia nos cientistas, que até já me esqueci o meu cabelo do lado. Olha aqui. É o meu cabelo. É o terapêutico. É o meu cabelo. É o meu cabelo. E é o meu cabelo. É o meu cabelo. Os primeiros contactos humanos, vocês sabem, os enfrentamentos, foram feitos através da expressão cultural. E é engraçado reparar numa coisa. Houve um cientista que descobriu que na comunicação interpessoal, reparem-lhe, só 7% é que é aproveitado pelas palavras. Quer dizer, nós estamos a falar aqui, a falar, a falar, a falar e não dizemos nada aqui. 7%. 35% é dado através da expressão cultural, do olhar, da proximidade com o público, da imunidade com o público, da imunidade com o público. E 38% tem a ver com a forma como eu falo, a rapidez, as impulações, se eu tivesse aqui a rapidez, as impulações, são muito importantes para que a mensagem seja recebida. Porque é gostar de ouvir. Há também um estudo, um outro, um outro sínteses que diz que os animais, na altura, comunicavam muito mais laminamente do que nós, hoje. Porquê? Porque não falavam. Falavam. Tinha fome, procurava-me comida Nós hoje temos fome, temos que explicar a trinta gays que temos fome Para comer alguma coisa Eu tenho fome porque não tenho emprego Tenho fome porque sou de recibos verdes Tenho fome porque tenho três filhos Antigamente não Um animal que tinha fome, procurava-me comida Nós hoje até evitamos de dizer que temos fome ou alguma coisa Porque temos logo de explicar Com mil e tal palavras Aquilo que sentimos São necessidades básicas Quero também referir o seguinte Quantas vezes, e peço-vos para que façam Um exame de consciência Quantas vezes perceberam que as palavras eram insuficientes Ou que as palavras eram em demasia Em relação àquilo que sentimos Pense E pense também na dificuldade que às vezes temos em transmitir Daquilo que sentimos Ouça Abraça Evitamos logo 500 palavras Se querem mostrar a alguém que gostem Aproximem-se Olhem nos olhos e digam Gosto de ti Escolham a informação correta Usando Não escolhem Porque se a sentirem Que certeza havia vontade Sintam Não que tenham medo sentindo Medo É não sentimos Medo é não termos insuficientes Medo é de não chorar por alguém Mas não A sociedade disse-nos que é feio Mostrar-nos A nossa nudez Em termos de sentimento Porque a sociedade nos disse Que é muito melhor Nós construirmos uma imagem Em castelos de areia E uma imagem construída Através do nosso verdadeiro ser Da nossa verdadeira emoção Sintam Quantas oportunidades já tivermos De dar abraços De dar beijos De amar-nos De alguém nos dizermos Olhe, já amo Que é Que és meu amigo Por receio Desculpem-me Por estúpidos As palavras têm de ser ditas Na medida certa As palavras não podem adulterar Nem exagerar Nem diminuir As palavras têm de ser coladas Em relação a aquilo que sentimos Reparem Agora no exemplo Que eu peço-vos para participar Pedia a toda a plateia E fechasse os olhos E desse as mãos Linha a linha De cadeira Fechassem os olhos E não pensem em nada Apertem a mão do parceiro Não pensem em nada Não pensem que tem o marido ao lado E ele vai ficar simbendo Pois o problema está aí Não pensem que tem o preconceito Simbendo um momento Aí a carga de pancada Que eu vou apanhar Quando chegar a nada E a fazer cóssegas na mão Não pensem-nos Simbendo Só peço-vos simbendo Agora de arrepentar Com os olhos Quando eu disser E digo-me uma palavra alta Que tenha a ver Com a emoção que sentimos Um, dois, três Diga um, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E os amigos Estão a fim Afinal Estão a preparar Mas estão todos Estão a preparar Foi um prazer em mim Um abraço a todos Muito bom E sinta Sinta Será o nosso início Muito obrigado Obrigado